E olha, a gente chegou a hora da nossa entrevista. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sempre que a gente vai entrevistar alguém aqui no programa, um dia antes, eu pergunto aos meus seguidores no Twitter se eles têm alguma pergunta ao nosso convidado. E dessa vez, minha gente, o negócio bombou e contou até com a interação do próprio entrevistado. Vou pedir pra nossa produção ir exibindo alguns tweets. A Denise 8B perguntou como ele conseguiu ganhar as eleições novamente. O nosso entrevistado respondeu, sendo bem votado e trabalhando muito. O Skid Wasted questionou, ele se arrepende do que fez? O nosso entrevistado respondeu, do bloqueio? Sim. Outro twitteiro, o Pepali, indagou, quero saber se ele pretende ainda se candidatar à presidência da República. Resposta, não pretendo. Mais uma, vai à última, produção. Nos anos 90, qual era o melhor carro? Marajó ou Paraty? Resposta, Elba. Bom, o nosso convidado já está aqui conosco, senador ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Seja bem-vindo ao Morning Show. Acho que nós não temos mais perguntas. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a vocês pelo convite e a oportunidade de estar participando do programa. Prazer é nosso, senador. Senador, quem acompanha você nas redes sociais e essa interação com os twitteiros demonstra bem isso, sabe que o senhor hoje gosta de se manifestar com bom humor e tal. No passado, porém, não só no tempo da presidência da República, mas anos depois, o senhor muitas vezes era visto bastante irritado em entrevistas no Congresso. O que possibilitou esse Collor paz e amor? Bom, na realidade, eu sou uma pessoa por excelência bem-humorado. Nesse período a que você se refere, talvez pelas inúmeras pressões, pelas contingências que cercavam aquele momento, talvez isso tenha me tirado o bom humor que é o meu natural. Então, eu me reencontrei com esse meu bom humor graças às redes sociais. Porque quando eu entrei de risco nas redes sociais, eu entendi que havia uma nova vereda a ser desbravada. E essa vereda, por exemplo, por intermédio do Twitter, do Facebook, do próprio Instagram. Mas do Twitter, onde eu venho interagindo mais fortemente. E também entendi que tinha que fazer dessa interação uma interação bem-humorada. Ou então, eu fazia uma interação bem-humorada, ou então eu transformaria os meus tweets num ringue de MMA. Então, não dava. Então, tinha que ser, tinha que prevalecer o bom humor. E é isso que eu venho tentando, inclusive me adaptando a um novo linguajar, me adaptando a frases muito curtas, enfim, a todas essas novas técnicas que se colocam aí nas redes sociais como forma de comunicação. Perfeito, senador. Senador, aqui na bancada do Morning, deixa eu apresentar ao senhor. Nós temos o Adelio Jorge, o Joel Pinheiro da Fonseca, a Paula Carvalho e o Vinícius Moura. O primeiro a te perguntar será o Vini. Vai lá, Vini. Senador, primeiramente, muito bom dia. O senhor mencionou ali em um dos tweets o famoso Fiat Elba. Eu queria, na verdade, rindo da própria tragédia, porque o Elba acabou aí contribuindo até para o seu processo de impeachment. Eu queria saber do senhor qual que é a verdadeira história por trás do Elba, dos cheques fantasmas que teriam sido pagos a ele, para a compra dele. E também, onde está esse carro? Está com o senhor ainda, o Fiat Elba, ou não? Não, não está comigo. As pessoas perguntam muito, onde é que anda o Fiat Elba? Já me desfiz dele há algum tempo. E a questão da história do Fiat Elba, ela está toda contada no processo que foi submetido. E a questão foi a compra. Foi feita, naquela época, por um cheque nominal, e foi colocada no meu nome. Sem que eu tivesse tomado sequer conhecimento. Era um carro que foi comprado para os serviços lá de casa, da casa da Dinda. E isso deu essa enorme confusão e que foi a grande peça para levar ao meu afastamento da presidência da República. E é uma coisa que chamou atenção também à época, senador, porque o senhor tinha uma frase até que ficou muito famosa, de que os carros brasileiros eram umas carroças comparados a carros internacionais. E o senhor, na verdade, também contribuiu para o mercado de carros estrangeiros para o Brasil. Claro, sem dúvida. A Elba era uma carrocinha. Era uma carrocinha. Mas, naquela época, quando a gente fez a abertura comercial, em que eu disse que os nossos carros brasileiros eram umas carroças e precisávamos de ter carros que realmente pudessem ter esse nome, em benefício do consumidor, essa frase ficou muito emblemática, como uma marca da modernização e da abertura comercial do país. E o resultado aí está. Na época em que eu era presidente, nós tínhamos quatro montadoras e 40 modelos de veículos à disposição do consumidor. Hoje nós temos cerca de 40 fábricas e montadoras e mais de 400 modelos à disposição do consumidor final. Ou seja, de acordo com o bolso e com a preferência de cada um, hoje nós temos essa enorme variedade que beneficia, em último caso, lá na ponta da linha, ao consumidor final, porque a questão dos preços também entra em uma competição grande. Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui no Morning Show, na programação da PAN, entrevistando o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. E nós estamos com uma hashtag aberta no Twitter para você encaminhar a sua pergunta ao ex-presidente, hashtag Collor, com dois Ls, no Morne. Próxima pergunta do Adriles Jorge. Senador, por favor, Adriles. Senador, muitíssimo bom dia. O senhor fez parte da minha infância. Ao contrário de todos aqui que são jovens, eu me lembro claramente da sua eleição. E em 1989, o senhor se apresentou como uma plataforma contra o establishment. O senhor era de um partido pequeno. Adriles. Oi? Acho que nós tivemos um pequeno probleminha na conexão do senador. Senador, você nos escuta? Acho que está um pouquinho ruim. a conexão do senador Fernando Collor. Daqui a pouquinho ele vai fazer. Adriles, já, já, você vai fazer a sua pergunta. Sim, senhor. É um karma isso, né? O negócio cai bem na pergunta do Adriles. Ele vai se achar perseguido e tolido neste programa com toda a serenagem. Deixa ele continuar, Paulo. Deixa o Adriles ir falando, porque daí quando o Collor voltar, ele termina a pergunta. Voltou, presidente. O tempo correto. Eu respondo o que o presidente... Ah, essa foi maravilhosa. Por favor, Adriles, faz sua pergunta. Presidente, senador, presidente, que o senhor já foi presidente. O senhor, em 1989, o senhor se apresentou como um candidato de um partido pequeno, contra o establishment, com uma plataforma liberal, pró-conservadora, e que não angariava apoio no Congresso. Eu me lembro do senhor falando que eles têm o dever cívico de endossar a voz da campanha do presidente. muito parecido com o presidente Bolsonaro hoje. Ao que tudo indica, o presidente está voltando atrás nessa posição de lutar contra o eventual establishment, como o senhor disse que fez em 1992, e que teve o destino que teve. O senhor acha que essa volta ao presidente é um sinal de maturidade que ele teve e que afasta as pessoas que estão o perseguindo, ou se é que estão o perseguindo, ao contrário do que o senhor fez? E o senhor se arrepende daquela postura de 92? São as duas perguntas que lhe faço. Bom, houve um truncamento aí da sua pergunta, Adrílis. Então, o finalzinho, o rabicho dela, eu não peguei, porque você frisou na tela. Mas, enfim, eu estou entendendo o sentido da pergunta. Na realidade, na campanha de 89, eu era um outsider do processo eleitoral, porque nós precisamos entender onde estávamos em 99. estávamos exatamente num processo de transição democrática. O presidente a ser eleito seria, portanto, o presidente da redemocratização, o que aconteceu comigo. E nós estávamos também há um ano e um ano da promulgação da Constituição de 88. Era uma nova Carta Constitucional. Então, era um novo momento que o Brasil estava vivendo em todos, sobre todos os aspectos. Então, o meu discurso era um discurso diferente dos discursos daqueles com os quais eu estava disputando. Porque é preciso que nós nos lembremos que nessa disputa de 89, nós participamos de 22 candidatos. Já naquela época, por aí que vocês tiram, já naquela época, que existiam 22 partidos ígidos em condições de lançar candidato a presidente da República. Hoje, então, eu espero agora que com essa causa de barreira tudo isso vá melhorando e uma reforma política que está por vir. Bom, e eu disputava candidatos que eram a personificação do establishment. Porque eram pessoas extremamente conhecidas com serviços prestados ao país, como o doutor Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, o presidente da Câmara dos Deputados, o homem da Constituição Cidadã, do governador Leonel Brizola, do ex-presidente Lula, de Paulo Maluf, de Aureliano Chaves, de, enfim, vários nomes. Todos eles muito conhecidos e todos eles realmente com credenciais para solicitar o voto e o apoio popular para se eleger presidente da República. Então, a minha inserção nesse conjunto é uma inserção que se diferenciou porque eu era um novo. Eu era diferente deles, no sentido de não ter um engajamento como eles tinham e uma visão por parte da população de que eles participavam da política já há algum tempo. e eu vinha de um estado pequeno, embora um estado muito digno, um estado no Alagoas, mas de uma região do Nordeste onde, com poucos votos eleitorais, disputando com candidatos fundamentalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, colégios eleitorais muito grandes, e eu vinha com esse discurso da mudança e, naturalmente, era uma... não que eu fosse contra o establishment, mas me colocaram como uma pessoa anti-establishment, não era uma pessoa anti o que estava ali. Nisso, há realmente uma coincidência com o discurso de que se valeu o atual presidente da República e que o fez, e que o conduziu à vitória no pleito de 2018. Então, a diferença que existe, no entanto, é que o meu discurso vinha acompanhado de um programa de governo. Programa de governo esse, extremamente bem delineado e que eu cumpri rigorosamente com ele e que era um programa liberal, era um programa liberal com compromisso e consciência social e que foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com seis meses de antecedência, de acordo com o que a legislação previa, inclusive, naquela época e acho que continua essa obrigatoriedade até hoje. No entanto, o programa do então candidato, esse programa a gente não tomou conhecimento dele, até porque não havia, não houve debate em função do infortúnio. Mas, senador, sim? Mas, senador, eu fiz uma segunda parte da pergunta, acho que o senhor não escutou. O que eu disse é que o senhor tinha pouco apoio no Legislativo e que talvez tenha sido essa uma das grandes causas da sua queda. O presidente parecia que estava indo no mesmo caminho, falta de apoio no Legislativo, o Judiciário atrás e parece que ele tomou uma certa maturidade agora. O senhor acha que há tempo de salvar o mandato, salvar o governo, de ter uma governabilidade que, eventualmente, o senhor não teve naquela época? Veja bem, outra diferença que a gente precisa lembrar bem, Andrés, é que quando eu fui eleito, eu fui eleito numa eleição solteira. Naquela época, em 89, só se votou para presidente da República. Diferentemente das eleições que se seguiram, em que se votou para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Na minha eleição, foi eleição somente de presidente da República. Então, portanto, eu tomei posse em março de 1990 perante um Congresso Nacional que havia sido eleito em 1986. E nós estávamos já em 1990, em março. Então, com esse Congresso, eu governei até o ano seguinte, quando houve eleição em outubro de 90 e a posse em fevereiro de 91. Então, eu governei com esse Congresso antigo. E com esse Congresso antigo, eu tive uma relação muito boa, muito proveitosa, uma relação muito fluida. Perfeito. O problema começou a acontecer na minha relação com o Congresso quando, na eleição que se processou em outubro de 1990, sete meses depois da minha posse, em que os deputados eleitos, os senadores eleitos, já vieram carregando consigo a insatisfação e o desgaste natural de um governo recém-instalado e que havia tomado medidas realmente muito fortes para combater, por exemplo, a inflação de 80% ao mês. Então, o presidente da República atual, ele se elegeu com uma bancada do seu partido de 53 deputados federais. Então, em torno desse núcleo, ele poderia ter começado a construir rapidamente a sua base de sustentação majoritária no Congresso Nacional sem o que ninguém governa. O que ele está fazendo agora, ele está na direção correta, ele está na direção daquilo que cabe a ele como líder político da nação, porque o presidente da República é o líder político da nação. como líder político da nação, ele tem que fazer política, e fazer política por intermédio dos instrumentos que a Constituição e a democracia lhe oferecem, que são os partidos políticos e os próprios políticos. Então, isso ele vem fazendo agora, de uns dois meses para cá, ele vem fazendo com capacidade, com competência, e vem se aproximando do centro, que eu chamo do centro democrático, que são os partidos que desejam estar com ele apoiando a sua administração e com isso construindo essa maioria parlamentar que, volto a frisar, sem maioria parlamentar, não há governo que se sustente no lugar. Perfeito, senador. Pergunta agora da Paula Carvalho. Senador, quando da sua campanha presidencial, eu me lembro bastante da questão de acabar com os marajás, se a gente pensar agora também na campanha do Bolsonaro, essa promessa do combate à corrupção, recentemente, a saída do ministro Sérgio Moro falando sobre essa falta de compromisso do governo de de fato oferecer oportunidades para que se conseguisse um combate efetivo da corrupção, eu queria saber como que o senhor entende que o governo Bolsonaro está aí dentro dessa promessa de campanha de combater a corrupção? Eu acho que a falta de compromisso que houve foi do próprio juiz Sérgio Moro, ele que faltou com o seu compromisso. Tivemos um pequeno problema de conexão, vocês veem, quando o Adriles vai fazer a pergunta a conexão cai, quando ele vai falar do Moro a conexão cai. Está acontecendo alguma coisa aqui nesse programa hoje? Voltou. Collor, por favor, agora você está de volta aqui, você poderia começar novamente, por favor, a sua resposta do zero? Eu acho que aí o que houve de equivocado foi o juiz Sérgio Moro sair da magistratura e se meter na política. Ele tinha que continuar lá para combater a corrupção, fazer o trabalho que ele estava fazendo e sendo aplaudido pela população, pela eficiência e pela utilização até de métodos absolutamente heterodoxos, fora daquilo que são atribuições inerentes à função de um juiz imparcial, mas enfim, ele tinha que continuar lá, cada qual o seu quadrado, o quadrado dele não é a política. Então ele veio se meter, veio se arvorar, se enxerir para ser ministro da justiça, achando que ia ser o bambambã do governo Bolsonaro e naturalmente iria manietar o governo no sentido de trazer o governo às suas ideias e às suas concepções. E nisso aí não se ouve bem porque o presidente da república resolveu chamar o feito à ordem e dizer que quem manda sou eu e faz-se aqui aquilo que eu determinar dentro das atribuições constitucionais que cabe ao presidente da república. E aí então ele se escafedeu e está agora aí fazendo alguns artigos de alguns jornais enquanto aguarda o final da quarentena para poder se engajar em algum escritório de advocacia mas fundamentalmente o que o presidente vem fazendo é trabalhando também nessa toada nós estamos vendo que ele vem sendo nos últimos tempos muito acossado com denúncias disso denúncias daquilo pedidos de impeachment eu nunca nesse bem que é um pouco tempo da nossa constituição para cá com a questão de impeachment eu nunca vi ser tão banalizado um instrumento extremamente importante que é para ser utilizado em última das últimas instâncias como foi o processo de impeachment e em função disso já foram solicitados cerca de 40 pedidos de afastamento do presidente da república no meio de uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando em que nós temos um grande inimigo para juntos e unidos combatermos e combatermos com com sucesso e para isso se falar em impeachment é algo absolutamente impensável não há motivo não há razão para isso eu acho que está na hora de nós pararmos com esses ataques e deixarmos o homem trabalhar deixa ele trabalhar deixa ele continuar o seu governo e vamos fazendo naturalmente cada um no seu quadrado fazendo o que lhe cabe o Congresso Nacional fazendo o que lhe cabe o poder judiciário o poder legislativo na figura do Congresso Nacional fazendo o que lhe cabe o poder judiciário no que lhe compete e também no poder executivo Joel senador bom dia eu queria retomar aqui o tema do uso das redes sociais o senhor tem se notabilizado pela presença ativa marcante nós mesmos não sei se o senhor lembra mas já interagimos aí nas redes sociais e como o senhor bem colocou é um palco muitas vezes uma arena um lugar de brigas de ódio me parece que o efeito geral das redes sociais tem sido muito mais ódio e rivalidades inimizades do que qualquer outra coisa eu queria perguntar primeiro como é que que conselhos o senhor dá para o posicionamento nas redes sociais com relação a isso porque o senhor também recebe muitos ataques ali de muitas pessoas que eu vejo e já vi também e continua recebendo então como é que lidar com isso e segunda pergunta que para deixar claro assim 100% o senhor tem qualquer tipo de ajuda profissional ou de assessoria profissional para esse uso das redes ou é exclusivamente o senhor tweetando e pensando aí as respostas nos tweets nos tweets sou eu nos tweets sou eu é claro que eu tenho uma equipe equipe técnica que faz as colocações que coloca no ar por exemplo agora com essa questão de convenção eu tenho ido pouco ao twitter muito menos do que antes porque nós estamos participando de 4 5 convenções por dia mas eu estou tweetando estou botando no meu story estou fazendo as fotos estou fazendo a e naturalmente isso aí quando eu tiro as fotos a própria equipe que já coloca no meu stories mas os tweets sou eu que faço e tem que aquilo que eu dizia anteriormente tem que se pautar todo aquele que participa das redes sociais tem que pautar o seu comportamento se quiser ter um ser longevo na sua convivência nas redes sociais tem que ter bom humor tem que ter capacidade de entender a insatisfação as imprecações que são feitas e tem que levar tudo isso da melhor maneira possível porque senão como eu disse vai se transformar a rede social e a sua participação num ringue de MMA num ringue de UFC e exatamente por não querer isso é que nós temos tido graças a Deus a possibilidade de respondermos enfim com algumas brincadeiras em alguns casos em outros uma coisa um pouco mais séria mas fundamentalmente é nós não deixarmos de atender todos aqueles que mesmo com agressões vem falando conosco de forma dura mas recebem de nós sempre um tratamento respeitoso e obsequioso nós estamos aqui entrevistando o ex-presidente da república Fernando Collor de Mello atual senador da república presidente eu queria falar uma coisa com o senhor sobre essa foto aqui para quem não nos assiste na internet está no rádio essa foto é muito emblemática porque estão juntos o senhor a Dilma o Sarney o FHC e o Lula para usar uma expressão da internet senador esse dia foi louco hein olha foi um dia memorável foi um dia memorável porque nós não temos registro na história republicana deste país de um encontro como esse não há o primeiro registro de encontro de ex-presidentes com o presidente em exercício que nós temos registro feito esse na viagem que realizamos e o convite feito pela presidente Dilma para nós irmos na viagem até Joanesburgo para as exéquias do líder Nelson Mandela e ela nos convidou a todos então aí essa foto é na cabine do principal do avião presidencial em que está a presidente e esse aí é o Mosca é o Mosca o Mosca pretendo utilizar o acento que era o chefe do cerimonial da presidente Dilma e foi ele que nos tirasse essa fotografia me conta conta pra gente quem que é o melhor de papo ali conta uma fofoca Collor que você nunca falou pra ninguém sabe aquela fofoca que está escondida a sete chaves dessa ocasião dessa viagem pelo amor de Deus a gente quer saber o que que vocês estavam conversando no avião conta alguma coisa pra gente que ninguém sabe vocês imaginam né quer dizer sete horas de viagem de ida oito horas de volta foram 15 horas e que nós todos ficávamos ficamos restritos a esse ambiente aí com algumas saídas da presidente Dilma que ia pros seus aposentos no avião e ficávamos nós quatro conversando o Lula saia também algumas vezes pra conversar com o piloto na cabine ele ficava muito interessado sempre em saber como é que estava indo a viagem se tinha alguma turbulência se não tinha o Lula tem medo de avião? o Lula tem medo de avião? não medo de avião não ele tem interesse em saber curioso 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 medido a piloto então ia lá pra saber como é que estava no radar se tinha tempestade se não tinha aquelas coisas de gente que gosta desse tipo de... e o Fernando Henrique Collor tava fazendo o que? um bom papo excelente papo diplomado Lula também um grande papo Sarney também ótimo de conversa e cada um ali contando um pouco da sua história e as curiosidades que havia cada um curioso em relação a um episódio na vida do outro então a conversa minha com o Lula sempre muito interessa em saber como é que tinha sido a mesma campanha detalhes da campanha com o Fernando Henrique como tinha sido no começo do governo porque o Fernando Henrique teve a gentileza quando eu cheguei ao Congresso Nacional para tomar posse ele fazer parte do comitê de recepção e ficou ao meu lado o tempo todo Ô Collor vocês não falaram mal de ninguém nem do Bolsonaro na viagem inteira? Não, mas nessa época não existia não existia o nome do Bolsonaro ainda isso foi isso tem muitos anos atrás então não se cogitava naquela época de uma candidatura presidencial do Bolsonaro a gente falava muito do próprio governo da Dilma se falava dos nossos governos cada um contando episódios dos seus enfim as suas agrudas dos seus problemas caiu de novo caiu de novo o Fernando Collor é isso mesmo? conexão do Collor caiu? bem agora que ele ia contar uma fofoca para a gente era hora quente agora essa é uma foto histórica voltou? voltou? senador está na escuta? estou na escuta então vamos lá conclua sua resposta por favor senador bom então foi falávamos muito sobre isso cada um contando um pouco da sua história curiosidades que um perguntava ao outro isso como é que aconteceu como é que não aconteceu mas foi um momento pessoal muito importante porque os ex-presidentes tiveram oportunidade de se sentar com a presidente da república e poder também à época cada um dar a sua opinião sobre o que ela poderia fazer com base na experiência que cada um carregava de seus governos então foi um momento de interação de integração e de civilidade de um processo civilizado de se fazer política porque ali vejam estou eu com o Lula numa disputa presidencial que foi extremamente dura extremamente forte vigorosa está ali também Fernando Henrique que disputou com o Lula está ali o presidente José Sarney que eu estava em oposição a ele na época em que ele era presidente eu governador de Lagos ele fazia oposição e continuou na oposição inclusive com ele presidindo as eleições de 89 está ali também a Dilma que tinha vencido as eleições do candidato do Fernando Henrique enfim e tudo isso essa 15 horas vocês imaginam 15 horas dentro de um mesmo recinto que seria uma pequena sala de uma casa em que todos conversando sobretudo com todos eles e todos os ex-presidentes na companhia da presidente em exercício na época da presidente Dilma Rousseff foi um momento muito importante isso deveria se repetir eu acho que esses encontros de ex-presidente com o presidente atual seria uma boa iniciativa se ele pudesse tomar para podermos conversar para podermos dialogar isso não há nenhuma dificuldade problemas de campanha são problemas de campanha vira-se a página do livro e vamos continuar a viver tudo isso que eu estou trabalhando muito bem Adriles presidente nos últimos 30 anos a gente teve dois ex-presidentes empichados teve dois ex-presidentes presos no Rio de Janeiro a gente vê quatro ex-governadores já passaram pelo Chilindró existe uma cultura de corrupção entranhada na cultura política porque isso assusta muito quem está de fora e até impede as pessoas que tentam pessoas de bem que tentam entrar na política brasileira mas percebe parece que há um esquema entranhado de corrupção sem que você saiba você entra no esquema de corrupção sem saber você já sai sujo o que que explica essa cultura entranhada de corrupção na política brasileira que prendeu dois ex-presidentes e empichou dois ex-presidentes o que que há o que que acontece bom em primeiro lugar é preciso que nós entendamos que isso não pode servir nunca de desestímulo a juventude de participar do processo político tem que servir inclusive de estímulo as novas gerações de participar do processo político e participando do processo político aperfeiçoá-lo trazê-lo a níveis aceitáveis a níveis democraticamente republicanos e que devem ser não somente aceitáveis mas obrigatórios por todos aqueles que fazem parte do processo político-administrativo do país isso não é a questão que esteja entranhada não é uma questão do Brasil é uma questão do mundo inteiro nós estamos vendo isso nós estamos vendo em países muito avançados de primeiro mundo da Europa primeiros ministros que são também detidos que são presos essa mesma questão acontecendo em outros países também como a França nós assistimos isso o Giscardistan foi o grande presidente também o Sarkozy então isso mundialmente aqui na América do Sul também na Argentina com a presidente Cristina Kirchner também muita coçada por denúncias então isso é uma questão que permeia as relações político-institucionais no mundo inteiro mas isso precisa de aprimoramento e esse aprimoramento somente virá quando nós tivermos uma reforma política no caso do Brasil por exemplo no caso do Brasil quando nós tivermos uma reforma política que possa estabelecer regras mais claras para qualificar a representação popular então nós precisamos de uma mudança muito profunda nesse 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 projeto de reforma política que ele traga reformas muito profundas nós precisamos de um aprimoramento por exemplo no nosso sistema de governo o presidencialismo de coalizão esse que nós estamos com ele convivendo é uma que eu chamo uma carroça do sistema político brasileiro nós temos de já estar avançando ou já ter avançado para um sistema parlamentar de governo é um sistema que traz no seu bojo o vírus ou traz no seu bojo o antivírus a vacina contra a crise contra crises institucionais que são criadas no presidencialismo de coalizão e que nós verificamos a cada seis meses quando não agora a cada 15 em 15 dias a cada semana então são crises políticas que são criadas a troco de nada e isso gera uma 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 sensação de ingovernabilidade de insegurança que se transmite para o seio da sociedade brasileira e que não 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 nos ajuda a sair dos problemas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje então uma reforma política seria muito oportuna e muito seria muito importante para nós podermos ultrapassar desse endiviar Joel bom presidente eu acredito que o Brasil na verdade o mundo está vivendo uma carência de líderes de referências então eu queria lançar a pergunta para o senhor queria que o senhor citasse um herói seu que te inspira aqui do Brasil e um internacional do resto do mundo duas figuras bom eu não tenho heróis eu tenho pessoas que a gente admira certas facetas certas certas qualidades aqui e acolá isso é uma miria de deles que é difícil citar um especificamente sem causar qualquer sem causar alguma injustiça em relação ao outro mas eu tenho nos estadistas europeus grandes referências grandes nomes que realmente nos inspiraram aqui no Brasil a construção da nossa república enfim temos outros contemporâneos que vem ajudando muito na consolidação do continente europeu do processo de unificação da comunidade europeia por exemplo outros indo um pouco mais atrás na segunda guerra mundial aqueles que ofereceram resistência àquela onda nazi-fascista que se abateu sobre todos nós que causou tanta infelicidade a milhões e milhões de pessoas enfim tem vários são para as pessoas que a gente sempre busca algum tipo de assimilar algumas das suas qualidades para não deixar sem resposta sem um nome agora me ocorreu um que realmente eu tinha uma grande admiração por ela que era uma mulher era uma mulher que era a Margaret Thatcher Perfeito Vini para encerrar bem curtinho por favor Collor ao ver aquela foto sua com os ex-presidentes me veio a cabeça que dois deles fizeram meia-culpas recentemente o Fernando Henrique Cardoso que fez meia-culpa sobre a proposta de reeleição que vigora até hoje no país e você mesmo que fez um meia-culpa também sobre aquele famoso bloqueio na conta o confisco na conta dos cidadãos você acha que o ex-presidente Lula também deveria fazer algum tipo de meia-culpa e mais o presidente Bolsonaro que está há dois anos no poder já tem algum meia-culpa para fazer no futuro Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que essa questão do meu pedido de desculpas e de perdão àqueles que sofreram em função do bloqueio dos ativos na época do meu governo eu já venho fazendo desde que deixei a presidência da república em diversas entrevistas que eu concedi ao longo desse período eu sempre quando vinha à tona essa questão eu pedia as desculpas essas que são desculpas desculpas que já se tornaram de praxe o que eu dou nessa divulgação muito grande foi que esse pedido de desculpas eu fiz pela primeira vez pelas redes sociais e isso demonstrou a enorme capilaridade e a enorme capacidade que tem as redes sociais de atingir milhões e milhões de pessoas então isso pareceu quando isso foi divulgado pelas redes sociais e pela divulgação que teve pela disseminação que houve isso se tornou como se fosse pela primeira vez eu tratando desse assunto e pedindo desculpas pelo sofrimento causado como disse a pouco as famílias em função a inúmeras famílias em função do bloqueio dos ativos a questão do meia culpa eu acho que todos nós temos que fazer eu acho que isso é bom não somente para a sociedade como um todo para a população brasileira para a população de qualquer país que se queira conceituar mas é bom também para a pessoa que faz a meia culpa porque isso de qualquer maneira desopila o fígado desopila um pouco essa carga que cada um de nós carrega que cada um de nós traz depois de um período na presidência da república por exemplo já que a questão se refere aos ex-presidentes o ex-presidente o Fernando Henrique ele fez agora essa reflexão foi mais uma reflexão e um deixou de ser um meia culpa sobre a questão do projeto de reeleição que ele não teria não repetiria se fosse presidente se hoje voltasse à presidência naquela época com a experiência que ele tem hoje não faria e o presidente Lula a qualquer momento ele pode fazer isso também porque o meia culpa a gente não pode exigir que as pessoas façam tem que ser algo que nasça de dentro de cada um de moto próprio isso tem que acontecer de uma forma espontânea porque se não acontecer de uma forma espontânea isso aí não faz não faz bem nem aquela pessoa que está fazendo aquele meia culpa por ser estar obrigado ou pressionado nem muito menos transmite verdade e sentimento às pessoas que estão estudando senador Fernando Collor de Mello ex-presidente da República muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui no Morning Show senador ótima segunda-feira muito obrigado a vocês também uma boa segunda-feira uma excelente semana e parabéns pela programação que eu estou vendo aí aqui no intervalo excelente programação que bom muito obrigado muito obrigado sucesso